Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Fê Fux, pedindo licença mais uma vez para entrar na sua casa, para nós continuarmos a falar sobre Football Manager 2020. E senhores, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre bolas paradas, tá? Muitas pessoas me perguntam, mano, ensina bolas paradas, eu tomo muito gol, ou eu não consigo fazer gol de escanteio, ou eu não consigo fazer gol de falta para a área, ou é toda bola que o adversário põe na área, eu tomo gol, como é que você faz? Então, mano, eu vou ensinar para vocês como que eu faço o setup das minhas bolas paradas, lembrando que não é a verdade absoluta, mano, é o jeito que eu faço, tá ligado? Então se você quiser copiar, fica à vontade, porque vai funcionar, mas existem vários e vários jeitos de fazer, o que é o mais curto do FM é isso, é um jogo de tentativa e erro, e meu, tem que testar, 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 eu testei vários jeitos e esse é o que mais está funcionando, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha rotina inteira de bolas paradas, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de comentar, de compartilhar, de passar para os amigos, queria mandar um abraço especial para a galera dos grupos do Facebook do Football Manager Brasil e do Football Manager Brasileiros, que a galera sempre corresponde lá quando eu posto, sempre incentiva, dá uma moral, comenta, então um abraço para todos vocês que estiverem vindo do Facebook, tá bom? E convidar vocês para participarem das nossas lives, atualmente eu estou num save com a equipe do Sporting, está virando série para o YouTube, esse final de semana o terceiro episódio vai ao ar, nós estamos gravando todos os dias a partir das 8 horas da noite, lá na outra plataforma, que já apareceu aqui no rodapé quando eu comecei a falar, beleza? Então venham, participem, eu curto fazer vídeo para o YouTube, vocês sabem, mas nada melhor do que interação ao vivo, mano. Então, muito obrigado, vamos falar de bolas paradas, bora para o vídeo. Fala galera, vamos lá então, falar sobre bolas paradas. Eu pensei em mostrar primeiro as bolas paradas e depois mostrar um resultado, mas eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês um jogo que aconteceu aqui no nosso save, que foi esse 3x0 contra o Marítimo, onde os 3 gols saíram de bolas paradas. Eu vou mostrar os 3 gols para vocês e depois dos 3 gols eu vou mostrar para vocês como eu configuro essas bolas paradas, tá? Então a gente tem um gol aqui do Pedro Mendes, que é um escanteio, o Daniel Bragança cobra o escanteio no primeiro pau, o Pedro Mendes sobe e testa para o fundo do gol, tranquilo, tranquilo para fazer o primeiro gol. O segundo gol, 18 minutos logo na sequência. O Daniel Bragança cobra o escanteio do mesmo lado, o Pedro Mendes sobe de novo e cabeceia para o fundo do gol. Esse seria o 2x0. E o terceiro gol é uma jogada que se inicia de uma bola de lateral, mano. Então eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Ó, lateral longo que a gente tem que cobrar. O Antunes, ele manda esse Kuka Ball lá para a área. A zaga corta, mas a origem da jogada do lateral resulta em gol. O Palinho aciona aqui embaixo o Antunes, ele vai fazer o cruzamento e o Nuno Santos vai cabecear. Olha lá, mais uma jogada que saiu de linha lateral. Então, mano, a gente faz muito gol de bola parada nas lives, muito gol, muito gol mesmo. Tanto de escanteio quanto de lateral, não é incomum. É praticamente a cada dois jogos, três jogos, sai gol de escanteio, sai gol de bola parada. E o melhor é que isso, a gente não toma gol de bola parada. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço a rotina de bolas paradas. Bom, estou aqui nas táticas, né? Então a gente vai acessar aqui bolas paradas, marcadores de bolas paradas. A gente vai passar por todos esses menus, tá? Então, marcadores de bolas paradas, aqui a gente tem todos os marcadores para escanteios do lado esquerdo e do lado direito. Faltas diretas do lado esquerdo e do lado direito. Faltas diretas com pouca chance de bater para o gol. Aquela bola que é mais difícil de bater dali, que é preferível um cruzamento ou um passe. Indiretos largos, que são bolas mais abertas. Qual a diferença de largo para longo? Largo, você já pensa no nome, né? Largo, né? Pela largura. Então são bolas que vêm mais das linhas laterais para o centro da área, ou para o levantamento na boca da área. E longos são mais longes do gol, na intermediária. Aquele levantamento que pega a sua zaga nas costas, onde a maior quantidade de pessoas tem dificuldade. São nos longos. Aquela bola que vem do círculo central para trás da zaga e alguém desvia e mata a nossa zaga, tá? E aqui nos lançamentos, que são as cobranças de lateral. Então não tem segredo, tá? Referente a quem cobra o quê? No escanteio, eu escolhi o Daniel Bragança para bater do lado esquerdo e do lado direito. Ele é canhoto, então independente do lado, ele que vai bater. Não é o meu melhor cobrador, se você for olhar aqui nos status, tem jogadores melhores que ele. Mas ele é muito promissor, muito promissor. Fica até a dica aí de Wunderkid. Esse cara é muito bom, ele tem só 20 anos. Ele joga muito bem mesmo, tá fazendo diferença no nosso save. Ele tem 23 jogos, 24, sendo 23 como titular, 5 gols e 13 assistências, cara. Ele é muito, muito bom mesmo, bate muito bem. E eu coloquei ele para bater os escanteios. Livres direto, que são aqueles que é direto para o gol. Também você escolhe de acordo com os atributos de livres, o que é seu critério. Você pode escolher o melhor, pode escolher o jogador que tem melhor finalização também. Mas o atributo que determina de fato a cobrança de faltas são os livres, tá bom? Então você fica livre para você escolher, é só você arrastar aqui o jogador e ir na ordem. Essa ordemzinha que ele coloca é, por exemplo, o Acunha está como o primeiro aqui. Eu até preciso trocar depois. Se o número 1 não estiver em campo, vai para o 2, vai para o 3, etc. Se você não colocar ninguém, o jogo automaticamente vai colocar o seu melhor batedor na questão de atributos, tá bom? Então fica tranquilo quanto a isso. Direto, mas com pouca chance de remate, mesma coisa. Eu coloco o Bragança, que ele é o meu cara das bolas paradas. Ele é o cara que vai fazer os levantamentos. Indireto, largo, mesma coisa. Indireto, longo, mesma coisa. Aqui a única diferença entre os dois é, o cara que vai cobrar o indireto, largo, também, além do atributo de livre, é importante que ele tenha também cruzamento. Então se você quiser que ele seja um cara, qual é o melhor possível para escolher? Pega o cara que tem bons livres e também tem bons cruzamentos. É legal de escolher. Isso aqui não tem muito segredo. Você vai escolher de acordo com a sua preferência, beleza? E lançamentos são os laterais. Aqui tem uma pegadinha, porque geralmente as pessoas escolhem o cara que tem melhor lançamento para bater. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu coloco o cara para bater do lado que for o lateral. Então, por exemplo, se o lateral é do lado esquerdo, independente do atributo, sempre é o meu lateral esquerdo que vai bater. Se é do lado direito, independente do atributo, sempre é o meu lateral direito que vai bater. Por quê? Porque, às vezes, se você não coloca isso aqui, o jogo vai colocar o seu melhor cara para bater. E, às vezes, pode ser que você tenha um volante que seja o melhor batedor de lateral. O cara vai sair da posição dele para bater um lateral, pode fazer alguma besteira, você ser pego sem o posicionamento adequado na defesa e acabar se dando mal, tá? Então, a minha dica que eu dou para vocês é, de tudo isso aqui que eu falei para agora, até agora, de cobradores, etc. O que eu realmente peço que vocês sigam, de fato, que é norma. Coloca o lateral esquerdo para bater lateral do lado esquerdo, o lateral direito para bater do lado direito. Senão, você pode ter dor de cabeça em algum momento, beleza? Vamos agora para cantos, mano. Aqui é realmente onde começa a brincadeira. Aqui é um cenário de defesa. Eu gravei aqui como o SCP Corner de Defesa, que é o de Sporting. A gente fez aqui isso ao vivo. Já está pronto, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Basicamente, eu coloco um jogador para marcar a zona próxima, a ponta da pequena área, aqui no primeiro poste. Um jogador para marcar a zona central próxima à pequena área, um jogador para marcar o meio da pequena área, um jogador para marcar a zona mais perto da ponta, em frente ao segundo pau, mas ainda na pequena área. E um jogador para marcar a quina da pequena área, lá depois do segundo pau. Aqui é uma mudança importante. Por que eu não coloco jogadores embaixo da trave para fazer marcação? Por um motivo importante. Eu vou explicar para vocês. Eu jogo FM há bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E dá para contar nos dedos de uma mão e sobra dedo quantas vezes esses caras que ficam embaixo da linha realmente já salvaram um gol. Então, o cara cabeçar e o cara embaixo da linha se esticar e tirar é muito raro isso acontecer. Muito, muito, muito raro. Então, como eles não têm uso ali, eles ficam dois jogadores praticamente tão mortos ali, eu tiro eles, eu passo eles para essa linha porque quase sempre que meu adversário vai atacar uma bola para minha área e eu tenho essa primeira linha aqui e eu não tenho esses jogadores nessa condição, uma segunda bola que é resvalada para trás quase sempre é impedimento. Então, mesmo que o cara cabe sempre para trás e o outro cara aqui atrás ele score para o gol, quase sempre esse cara que vai escorar, ele vai estar em posição de impedimento porque você não tem esses dois jogadores aqui. Acho muito importante falar isso para vocês. Então, eu recomendo que vocês tirem. Quem quiser copiar, não tem problema. Então, só repassando. O primeiro, ele fica na marcação... No jogo vocês vão ver assim, marcação zonal do primeiro poste da pequena área. O segundo, marcação zonal do centro próximo da pequena área. O terceiro, marcação zonal do centro da pequena área. O quarto, marcação zonal do centro distante da pequena área. E o quinto, marcação zonal do segundo poste da pequena área. É assim que é a nomenclatura para vocês colocarem, tá? A segunda linha, eu deixo os meus jogadores... Cadê? O mais alto que está aqui, ó. É o... Os dois mais altos. Geralmente é o meu atacante. Luiz Felipe e um volante que eu tenho que é o Dumbia. Eu coloco eles para marcar jogador alto. Então, fica esse MA. Marcar jogador alto, marcar jogador alto. E os outros dois, meio campistas, eu coloco para marcar homem e marcar homem. E aqui no limite, ficar esperando no limite, eu deixo o meu menor jogador, no caso aqui é o Pedro Gonçalves. É o meu menor jogador, ele tem 1,74m, ele vai ficar aqui na linha da pequena área. Uma coisa que é importante dizer. Fernanda, você não deixa ninguém aqui nessa situação aqui de círculo central para puxar contra-ataque, nada? Não. Não deixo. Não deixo. Por quê? Porque é o seguinte, quando é escanteio para o adversário, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte. Não tomar gol. Eu não posso ir para o escanteio para o adversário pensando na minha próxima jogada ofensiva depois do escanteio. Eu não sei como ele vai bater. Não sei se ele vai bater curto, se ele vai bater longo, se ele vai... Eu não sei o que o adversário vai fazer. Então, eu praticamente abro mão do contra-ataque quando é escanteio para o adversário. Eu tenho certeza, eu te garanto isso, eu provo isso em todas as lives. A gente não toma, é muito raro, a gente não toma gol de escanteio. Então, eu prefiro assumir uma postura mais defensiva, mais cautelosa, de primeiro pensar em não tomar o gol, do que pensar no que eu vou fazer com a bola sem nem estar com ela ainda. Tá bom? Então, sobre escanteio, é isso. Super, super simples. Uma linha de 5, uma linha de 4, um jogador no limite, o menorzinho deles. E o resto já era, vai diminuir muito sua taxa de gol tomado, beleza? Aí eu faço o seguinte, eu terminei para o lado direito. Eu venho aqui em jogada, coloco guardar jogada. Então, eu salvo, né? A jogada vai estar com o nome aqui. Coloquei SCP Corner Defesa, beleza? Tranquilo. Aí eu mudo aqui para o lado esquerdo, vai estar tudo igual estava no padrão. Só você vir aqui, colocar carregar jogada e você vai carregar a que você criou. Automaticamente, ele já vai trazer. É a mesma coisa do outro lado. Um PA1, um PPA, um no meio, um mais distante e um no segundo poste. Os dois maiores para marcar jogador alto, os dois marcar homem e um jogador no limite. Não tem segredo. É muito, muito, muito tranquilo, beleza? Agora, escanteio de ataque. Vocês viram no vídeo o que aconteceu, né? Eu mostrei para vocês no começo, dois gols de escanteio a gente fez. É muito OP. É muito, muito OP. Então a minha formação de defesa, de escanteio é essa. Eu coloco o meu melhor jogador para cabeceamento. Geralmente vai ser ou um zagueiro ou um ponta de lança mesmo, um atacante. Então eu coloco o Luiz Felipe. Foi o Pedro Mendes que fez o gol porque ele estava jogando, mas ele vai deixar o jogador que você definir aqui o melhor. O Luiz Felipe é o meu ponta de lança. Ele é o que tem melhor impulsão, cabeceamento, força, etc. Ele vai ficar... Deixa eu descer minha câmera. Para vocês poderem ver o finalzinho aqui. Aí, perfeito. Então o Luiz Felipe, ele fica como atacar primeiro poste. Tá? Aqui assim, eu vou colocar a mão aqui para vocês verem. Do lado, aqui em cima da fotinho dele. Ele está vendo, atacar primeiro poste. Ele fica com essa informação. Deixa eu até apagar. Deixa eu esconder aqui os subs do canal. Meta subs. Cadê? Tem tanta coisa na minha tela. Aí, está aqui. Beleza. Vem a ser um sub do FFUX, hein? Vem aqui na roxinha. Vem a ser um sub do FFUX para contribuir com o apoio do canal. Ó. Então o cruzamento é o seguinte. O Luiz Felipe, ele faz a cabeçada no primeiro pau. Tá bom? Então fica aqui como atacar primeiro poste. Tá? Depois eu coloco um outro zagueiro que também tem a boa capacidade para esperar no primeiro poste. Esse cara vai puxar uma marcação com ele. Do outro lado, eu deixo um outro jogador que tenha boa finalização. Um cara ali, segundo atacante. Um jogador não tão alto para pegar rebote no segundo pau. Então, às vezes, a gente faz gol. Você não faz gol aqui de cabeça no começo, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Às vezes, a bola passa para todo mundo. Esse cara só escora. Ou esse cara desvia para trás e esse escora. Gosto muito de usar esse jeito, tá? Deixo o meu segundo zagueiro, né? O meu segundo zagueiro não. O meu segundo jogador mais alto para marcar o guarda-redes. Tá? Eu coloco essa informação, marcar guarda-redes, porque ele dá uma atrapalhada no goleiro. É legal. E aqui, atacar segundo poste, eu coloco também outro jogador alto. Beleza? Na entrada da área, eu deixo dois jogadores no limite. Só que qual a diferença entre eles? Um, ele vai ficar no limite esperando o rebote. Tá? Um no limite esperando o rebote. E o outro, ele vai atacar a bola no limite. Então, ele vai ficar no limite. Quando a bola for cruzada, ele vai meio que correr para o meio da área para tentar atacar a bola. Tá bom? Então, ele é um cara que fica meio que parecendo que não está participando ali da questão ofensiva. Mas quando a bola vai para a área, ele chega lá em cima para concluir. Beleza? E diferentemente do escanteio defensivo, no escanteio ofensivo, eu realmente tomo nota para que eu não tenha nenhum jogador fora da sua posição. Então, eu deixo três atrás para a marcação. Porque eu já tomei gol de contra-ataque. A gente não faz, mas a gente toma. Então, eu deixo três atrás para a marcação. E outra coisa, tomem muito cuidado com o jogador que você está colocando para bater o escanteio se você não está dando alguma função para ele aqui. Porque se você der alguma função para esse cara aqui, ele não vai ter ninguém. Não é que vão substituir. Já aconteceu de eu tomar gol, porque eu deixava só um homem aqui antigamente. E sem eu perceber, esse cara era o cara que estava batendo o escanteio. Aí ele cobrou, a zaga dos caras tirou, caiu para o jogador dos caras mais ou menos aqui. Os caras foram avançando e avançando. Quando a câmera mostrou, não tinha ninguém aqui. O cara foi sozinho até o goleiro e fez o gol. Depois que eu fui ver que o meu cara, que eu não lembro quem era, acho que era um material direito. Estava como o Dedê aqui para ficar atrás, mas o mesmo Dedê estava para bater o escanteio. Então, não tem como o cara bater o escanteio e estar aqui ao mesmo tempo. Então, tomem atenção nisso. Lá nos marcadores de bola parada, se o jogador que você está botando para bater, ele não tem alguma função aqui no nosso... Na sua esquete aqui, na sua proposta de jogo. Até estou passando em todos para vocês verem aqui, que o meu batedor é o Daniel Bragança. Mostrei para vocês, ele não está aqui em nenhuma posição. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, beleza? Escanteio no primeiro pau. É bola simples. Escanteio no primeiro pau. Outra coisa que você pode fazer, se você quiser... Uma dica, eu não faço. Eu já fiz muito, hoje eu não faço mais. Mas se você quiser, você pode. Pega um jogador desse e traz para cá, para chegar perto. Por quê? Porque quando você faz isso, quase sempre a máquina vai pegar um zagueiro que está aqui e vai tirar ele. Então, você acaba puxando a marcação, deixando a zaga com um jogador a menos. Você pode fazer isso, eu acho legal. Incentivo que você faça isso, tá? Se você tiver muita dificuldade, você vê que o jogador, ele está... O time do adversário está colocando muito cara para jogar lá dentro da área. Você pega um meia seu, coloca para chegar perto, que você tira um marcador de dentro da área. Beleza? Terminou. Mesma coisa. Grava, vem para o outro lado, carrega. É exatamente a mesma situação. Beleza? Livres. Mas, por incrível que pareça, eu só mexo nos livres na questão aqui da marcação do homem e da marcação alta. Vou mostrar para vocês aqui agora pelo direto. O direto, eu só deixo marcação homem em todo mundo. Não mexo na barreira. Deixo o jogador na frente, então deixo só marcar homem. Por quê? Porque se é uma cobrança direta, não faz muito sentido você se preocupar com quem vai ficar na área. Aí seria mais um rebote, alguma coisa, já que o cara, a tendência dele bater direto para o gol é grande. Então não tem nem muito segredo. Eu coloco marcar homem para os quatro e GG. Direto com pouca hipótese de remate. Então é um cara que provavelmente vai passar a bola para o lado, mas ele pode jogar essa bola lá na sua área. Eu coloco para todos a opção de vir atrás. Beleza? Vira atrás, a barreira eu deixo também, não tem problema. Limite da área, fica um jogador aqui no limite da área. E deixo um outro jogador meu para ficar aqui na frente. Geralmente eu deixo o atacante, não tem problema nenhum. Coloco para todos eles vir atrás. Beleza? Indireto largo e indireto longo, eu deixo muito parecido com o nosso escanteio. Então eu deixo os jogadores na linha da pequena área para marcar a zona centro distante da pequena área. Esse vai marcar o centro, esse vai marcar o centro próximo da pequena área. 3 vira atrás, 1 jogador no limite, deixa os 2 na barreira e 1 na frente. Não tem problema, tá? E aqui no longo é a mesma coisa, tá? Igualzinho, igualzinho o do escanteio. Por que eu estou dando mais foco no escanteio e no indireto longo? Porque é realmente da onde vem mais gol do adversário, beleza? Então o indireto longo a gente fez a jogada aqui, ela está igual para os dois lados, tá? Os outros eu deixei meio padrão, só fiz uns ajustes de função, mas o indireto longo e o escanteio defesa, a gente mexeu. Então eu faço aquela mesma linha do escanteio, coloco 2 marcar homem, 1 jogador alto para marcar o jogador alto e peço 2 para voltar. Sem crise. Não me preocupo, mesma coisa, não me preocupo com contra-ataque, não me preocupo com nada disso. Me preocupo primeiro em não tomar gol. Tudo certo, não vou tomar gol, tá tudo beleza? Depois a gente pensa em outra coisa. Primeiro eu vou pensar em não tomar gol. Até porque esses lances, eu não sei se vocês jogam no alargado, no prolongado, enfim. A maior parte desses lances, quando a nossa zaga rasga, essa bola sai, o jogo corta a imagem e vai para outro highlight. Então eu não me preocupo muito com fazer o gol nessa questão, tá bom? São aqueles mesmos 5 da zaga, 2 marcar homem e 1 marcar jogador alto, beleza? Sem problemas, tranquilo, tá? Rotinas de ataque, eu não mexo. Eu não mexo. A falta, eu faço gol de falta. Muito difícil a gente fazer gol de indireto largo e indireto longo, tanto que eu não mexi mesmo nessa situação. Mas se você quiser ir mais a fundo, quiser mexer mais, faz igual descanteio. Coloca para bater, quando o cara for bater aqui, coloca para ele bater no primeiro poste ou no segundo, onde você quiser. Coloca o seu melhor cabeceador para atacar lá o outro segundo atacante, no jogador mais baixinho para pegar a sobra do lado oposto dele. Deixa 2 no limite da área e não tem muito segredo se resguarda. Sempre no ataque você vai se resguardar com a sua zaga, beleza? Vamos falar de lançamentos, vamos falar de pênaltis antes porque é muito simples, tá? Pênaltis não tem muito segredo, realmente aqui eu coloco o melhor. Então é o Luiz Felipe que está batendo sempre. Se ele não está em campo vai o Antunes, se não vai o Diaby. O Diaby eu vou até tirar porque ele não está mais jogando. Mas ele está nas reservas, mas tem outro que está em campo, não é esse. Ah, é o Antunes, é o Antunes, vai explorar, vai explorar. Eu deixo realmente por pênalti pela questão do atributo, tá bom? Quem tiver melhor atributo bate, não tem muito segredo, não tem muito para onde fugir disso, beleza? Agora sim, lançamentos porque, meu, é a parte mais legal. De defesa eu não mexo também na defesa do escanteio. Por quê? Porque a máquina não faz o uso do famoso Kuka Ball, né? Que é a bola longa que está muito OP nesse FM. Então eu não me preocupo, eu honestamente, eu não lembro se eu já tomei algum gol de lateral quando foi, porque realmente é muito raro, não acontece quase nunca, eu realmente não lembro de ter tomado. Então eu não me preocupo com isso, tá? A gente vai trabalhar onde é preocupante. Eu quero transformar as minhas chances de ataque em gol e eu quero não tomar gol aonde eu tomo bastante. Então foi essas que eu me programei para mexer, beleza? Agora no ataque é onde a coisa fica boa, mano. Eu gosto do ataque. Mauro César Pereira não gosta, porque é o famoso lateral para a área, o Kuka Ball do Palmeiras de 2016. Mas está muito OP nesse jogo. Vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei para vocês o gol? A gente cobrou o lateral, se o cara não dizia direto para o gol, a bola passa para todo mundo e alguém faz o gol. Se a zaga corta, tem gente na área para pegar o rebote e continuar jogada. E, meu, é muito, é muito, é muito OP, velho. Dá muito trabalho para a zaga da máquina. Então, basicamente, na hora de cobrar, eu coloco sempre aqui a opção longo, tá? Sempre eu coloco a opção longo. Coloco um jogador para ficar curto sempre, chegar perto. Para tirar um jogador da máquina, da área, isso funciona, eu coloco. Aí, a mesma coisa, o meu melhor atacante, o meu melhor cabeceador, no caso, atacar o primeiro poste, deixo o outro para esperar no primeiro poste. O maiorzão vai marcar o guarda-redes e eu deixo o outro lá atrás para ir à frente, né? Atrás do último homem aqui do ataque, para ir à frente para fazer um tumulto lá na área. E aqui é importante, eu deixo dois no limite da área. Aqui eu não peço ninguém para atacar a bola lá em cima, nem nada. Eu deixo dois aqui, porque geralmente, se a zaga corta, você pega o rebote. Que foi o que aconteceu no gol, como eu sei para vocês. A zaga cortou, a bola voltou aqui para o jogador, eu não lembro quem foi. Ele abriu para o Antunes, o Antunes cruzou e o Nuno Santos, que seria esse jogador no caso, que é o que fica atrás, concluiu para o gol. Então, é muito, muito, muito importante. Terminei, guardo, mudo para o lado e carrego. Vai estar a mesma coisa aqui. Senhores, eu tenho certeza absoluta que fazendo isso, vocês vão começar a ter sucesso nas bolas paradas, tá? Detalhe, não basta apenas você fazer a bola parada e seja o que Deus quiser. Vai lá no treino, coloca umas duas sessõezinhas de escanteio ofensivo, de escanteio defensivo. Trabalhe essa questão, que você vai ver que, aos poucos, isso vai melhorar e vai se tornar orgânico. E cada vez mais você vai estar fazendo gols. E quando começar um highlight, que você vê que é lateral para você, você já vai ficar animado. Fala, opa, agora vem. E o cara remessa a bola lá para a área. E quase sempre, se não sai gol, é perigosa a chance. E a gente consegue concluir a gol e fazer um trabalho bom. Então, senhores, sobre bolas paradas, basicamente é isso. Não tem muito segredo. O pessoal pensa, mas o que você faz? Faz praticamente nada, eu só coloco os jogadores em posições que a gente testa até achar alguma coisa que funcione. E eu, honestamente, não encontrei nenhuma outra jogada, tanto de escanteio quanto de lateral, que tenha tanto resultado quanto essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar aí no like, que ajuda muito o canal. A gente passou já dos 1.600 inscritos aqui no YouTube. Então, muito obrigado. Vamos rumo aos 2.000. Galera, venham para as lives que acontecem todos os dias a partir das 8 horas da noite na plataforma que vocês já sabem. Vai estar nos comentários fixado aqui também quais são as minhas redes sociais. Quem quiser me seguir no Twitter, no Instagram, só colar para a gente trocar uma ideia. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Comentem aí o que vocês querem para os próximos vídeos. Eu vi que tem muita gente ainda, tem dúvida nos treinos. Ah, e quando é 2 dias na semana? E quando é 3 dias na semana? Porque a gente joga save no Brasil, e no Brasil quase sempre tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E eu vi que tem muita gente com dúvida com relação a como fazer treinos quando tem 2 dias. Então, eu estou preparando o material, vou subir o material de treino novo com foco nessa questão de jogo em 2 dias. Beleza? Então, não se esqueçam de comentar, de compartilhar, de se inscrever. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço do FFUX. Eu fui.